A Câmara Municipal homenageou, na noite desta sexta-feira, obreiros da Igreja Universal. A iniciativa foi do vereador Hinaldo Silva. Na solenidade foram entregues a medalha de mérito Pedro Ernesto ao Bispo Ronaldo Carneiro, responsável pelos obreiros no estado do Rio de Janeiro, e a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga à Bispa Regina Nadir Soares Parreira. Também foram entregues 96 moções de louvor a obreiros da Igreja Universal. A iniciativa foi do vereador Hinaldo Silva. O Dia do Obreiro Universal é celebrado no terceiro domingo do mês de agosto. Nós estamos trazendo aqui nessa casa hoje dezenas de obreiros para homenageá-lo, né? E junto com os obreiros também, nós vamos homenagear com a medalha Pedro Ernesto, um bispo da Igreja, tem 35 anos de ministério, tem um trabalho extenso no Brasil, e também uma bispa. A primeira bispa mulher que a gente tem foi uma das primeiras fundadoras da Igreja, junto com o bispo Macedo lá atrás, tem anos de ministério, então hoje ela vai ser homenageada com a medalha Chiquinha Gonzaga, por um trabalho social que ela faz muito grande, e o bispo Ronaldo com a medalha Pedro Ernesto. Essa medalha é um reconhecimento do trabalho dos obreiros que se dedicam todos os dias e em favor do próximo, levando ao entendimento das pessoas o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E isso é praticado por meio deles. E isso é todos os dias, de dezembro a dezembro, de segunda a segunda, quer dizer, não há uma férias, não há uma foga, porque se entende que a necessidade humana, ela não tem intervalo, ela é constante. Portanto, essa homenagem realmente é muito bacana para todos nós desse reconhecimento. Foi muito importante para mim, porque é uma homenagem aonde eu estou recebendo reconhecimento de eu ter trabalhado para Jesus, trabalhado para as pessoas aflitas, aonde hoje o Estado não consegue fazer, nós conseguimos a Igreja Universal. Então, é muito importante esse reconhecimento que a Igreja Universal está fazendo. Para a gente é muito gratificante poder estar servindo, poder ver as pessoas chegarem na Igreja, às vezes, com problemas tristes, e a gente ter aquele privilégio de poder acompanhar, de poder ajudar. Então, nós obreiros da Igreja Universal, a gente é feliz com aquilo que a gente faz, a gente poder ajudar as pessoas, né?